A partir do momento em que os primeiros humanos pisarem em um planeta desconhecido como Marte, quais desafios e surpresas o planeta vermelho nos reservará? Enfrentaremos grandes aventuras e muitos perigos e iremos testar as mais avançadas tecnologias da história humana. Será uma impressionante demonstração da capacidade da humanidade para superar obstáculos e sobreviver. A cada dia bem sucedido em Marte serão necessários inúmeros acertos, pois a margem para erros é quase inexistente. Mas isso não é ficção científica, é um plano real e a sua concretização se dará graças a esforços e dedicação de várias pessoas ao redor do mundo. Vamos discutir nesse primeiro especial aqui do canal, se Elon Musk com suas empresas é o nosso melhor plano para pisar em Marte. E como seria essa primeira colônia humana no planeta vermelho? E como seria essa primeira colônia humana no planeta vermelho? Partindo do que temos hoje, acho seguro dizer que o trânsito humano entre a Terra e Marte acontecerá na Starship da Especialidade. Isso não é uma questão de ser fã do Elon Musk, é apenas o reconhecimento de que não há nenhuma outra ideia prática que esteja próxima de ser desenvolvida no momento. A menos que queiramos esperar mais 20 anos pela próxima melhor opção. O plano atual da SpaceX é voar com 10 a 20 pessoas em cada Starship, e haverá aproximadamente 1.100 metros quadrados de espaço pressurizado para a tripulação. A NASA realizou um estudo sobre os efeitos psicológicos do volume mínimo de habitação para missões tripuladas de longa duração. E concluiu que para uma viagem de 180 dias, serão necessários pelo menos 22 metros cúbicos de espaço por pessoa, para evitar que todos fiquem loucos durante o trajeto. Portanto, para um voo com 20 pessoas em um Starship, eles devem estar ali confortáveis com cerca de 55 metros cúbicos de espaço por pessoa. Quanto à data que esse voo ocorrerá, bom, isso depende para quem você perguntar. Elon Musk afirmou que poderia acontecer já em 2026. Mas isso parece ambicioso demais. Podemos assumir que 2030 é um meio termo razoável entre o otimismo e o realismo? Bom, até 2030, a ideia é que já tenham ocorrido pelo menos uma ou duas viagens de naves autônomas contendo carga, e que conseguirão pousar com sucesso. Talvez a primeira Starship pousa em Marte em 2026, para testar e certificar o sistema de pouso, visto que não é fácil pousar no planeta vermelho por uma série de questões. Se isso ocorrer com sucesso, a primeira entrega em grande escala de suprimentos deve chegar lá para 2028. Esses primeiros pousos são importantes por algumas razões. Primeiro, precisamos ter absoluta confiança de que a Starship pode pousar em Marte com ou sem carga. O fato de uma nave de teste surb-orbital ter pousado com sucesso uma única vez sem explodir, não será suficiente para missões tripuladas a Marte. Será necessário vermos a Starship pousando de forma repetida e impecável antes de enviarmos nossos melhores e mais brilhantes heróis interplanetários nesta jornada. Assumindo que nossa primeira tripulação chegue à superfície de Marte sem problemas, eles devem encontrar bases marcianas bem equipadas. Provavelmente, uma tripulação inteira de robôs autônomos já estarão trabalhando arduamente por pelo menos dois anos, construindo as bases em preparação para a chegada dos humanos. Provavelmente, veremos abrigos impressos em 3D, feito de um novo tipo de material, um concreto marciano talvez, utilizando recursos em situ como basalto e regolito, misturados com algum estabilizador biológico. Seja usando nossa morada em sistemas de cavernas ou abrigos impressos em 3D para os robôs, é provável que eles já estejam lá esperando por nós em 2030. A Starship em que chegarmos ainda poderá fornecer algum abrigo, mas isso será bastante limitado em termos de utilidade. Como mencionei anteriormente, quanto mais longa a duração da missão, mais espaço pessoal as pessoas precisarão para manter a sanidade. Precisamos expandir nosso espaço de vida além da nave no planeta vermelho. Já sabemos como lidar bem com os rovers em Marte e até estamos aprendendo a voar um mini helicóptero no planeta vermelho. Mas eu adoro imaginar um robô humanoide sendo o primeiro verdadeiro colonizador em Marte. O Tesla Bot me parece ser um candidato sólido para esse trabalho. Durante uma reunião de resultados financeiros da Tesla, Elon Musk falou sobre como tornar o projeto de robô humanoide da Tesla uma prioridade máxima na empresa. Ele disse que a longo prazo haverá mais oportunidades de negócio com venda de robôs do que com venda de carros. Musk também mencionou que os primeiros usos para o Tesla Bot seriam para trabalhar nas fábricas próprias da Tesla, movendo coisas ao redor do chão da fábrica. E como Musk também é dono da SpaceX, faz todo sentido que o Tesla Bot encontre o seu lugar na empresa também. Eu não consigo imaginar que Musk não enviaria alguns deles em uma missão para Marte se ele realmente quisesse. Ele poderia enviar um exército desses robôs, considerando que a Starship tem uma capacidade máxima de peso de 100 a 150 toneladas e o Tesla Bot pesa apenas 125 quilos. Teoricamente, eles poderiam enviar cerca de 1.700 robôs em uma única Starship. Claro que não precisaríamos de tantos, mas tenho certeza que haveria uma equipe de Tesla Bots para dar as boas-vindas aos primeiros colonizadores humanos em Marte. Bom, essa será uma missão de longa duração e ir para Marte e voltar para casa não é uma opção. É literalmente impossível de se fazer. Estamos falando de uma estadia de dois anos pelo menos, o que significa que precisaremos nos acomodar e descobrir como viver nesse ambiente hostil. A nossa tecnologia atual leva cerca de 22 minutos para um sinal viajar de Marte para a Terra ou vice-versa. O que significa que não haveria possibilidade de uma conversa ao vivo durante o procedimento de pouso, por exemplo. A velocidade de comunicação seria extremamente lenta e quando pensamos sobre isso é um pouco irritante. Mas será que tem alguma solução? E a resposta é sim. Talvez antes mesmo de pessoas chegarem a Marte, uma das soluções pode estar em uma das outras inovações da SpaceX. Os satélites de comunicação e internet Starlink. Sabemos que a rede Starlink em torno da Terra tem feito grande sucesso. Com a chegada do Starlink V2, tanto Elon Musk quanto a presidente da SpaceX, a Green Shuttle, já disseram que a Starlink eventualmente será capaz de transmitir sinais entre planetas. No entanto, isso não será fácil, Musk reconheceu que será necessário um sistema transceptor e receptor em larga escala que vá além da rede de satélites convencional. Mesmo se conseguirem aumentar a potência para enviar um sinal de lá, isso só funcionará se houver uma linha de visão direta entre os planetas. Há momentos durante a órbita da Terra e Marte em que o Sol fica entre os dois planetas, o que obviamente interferirá no sinal do laser espacial. A tecnologia está evoluindo rapidamente e a SpaceX tem mostrado uma grande capacidade de inovação. Então, é possível que no futuro tenhamos soluções ainda melhores para a comunicação entre Terra e Marte. Como os nossos primeiros colonos humanos em Marte vão garantir as necessidades básicas da vida, como comida, água e oxigênio. Começando pela comida, obviamente, haverá espaço suficiente para levar comida desidratada nessa jornada. Comida é essa do mesmo tipo que os astronautas da Estação Espacial Internacional comem diariamente. No entanto, a NASA não acredita que isso será uma solução completa para uma missão de longa duração como uma jornada interplanetária. De acordo com a NASA, as vitaminas em forma pré-embalada se degradam ao longo do tempo e pode apresentar ali um problema para a saúde dos astronautas. E por isso que eles têm feito experimentos com o cultivo de plantas na ISS, com o objetivo de aprender como as plantas crescem em um ambiente de microgravidade. Embora Marte não tenha microgravidade, sua gravidade é significativamente reduzida em comparação com a Terra. Então, é justo dizer que as lições aprendidas na ISS se aplicarão. Até agora, eles conseguiram cultivar três tipos de hortaliças. Repolho chinês, mostarda e couve russa vermelha. Isso é uma ótima notícia para aumentar o teor de vitaminas na dieta dos astronautas, mas, obviamente, apenas comer folhas não fornecerá todas as calorias necessárias para o trabalho diário. E, provavelmente, não fornecerá proteína suficiente para manter a massa muscular. Isso será um desafio sério, mesmo no melhor cenário devido à baixa gravidade. A água é um problema bem complicado, pois é muito pesada e nós, seres humanos, precisamos de bastante para sobreviver. Além disso, se formos cultivar plantas no espaço, elas também precisarão de água. Podemos trazer uma quantidade conosco, mas não será um suprimento ilimitado. De acordo com os meus pobres conhecimentos em matemática, se um Starship pode transportar de 100 a 150 toneladas métricas de peso e uma pessoa precisa de cerca de 2 litros de água por dia, então, um Starship cheio de água poderia sustentar 20 pessoas por cerca de 2.200 dias, o que seria mais do que suficiente. Mas, obviamente, não gostaríamos de ter toda essa água em um único lugar. Talvez possamos dividi-la entre diferentes naves ou algo do tipo. No entanto, mesmo que não pudéssemos trazer água o suficiente, sabemos que há água em Marte e em suas calotas polares e que poderíamos explorar. Atualmente, não há água líquida na superfície devido à baixa pressão atmosférica. Se conseguíssemos explorar essas calotas polares de Marte, essa água provavelmente não seria segura para beber diretamente, pois poderia conter impurezas prejudiciais à nossa saúde. Portanto, precisaria ser limpa e desanilizada antes de ser utilizada. Sabemos como fazer este processo aqui na Terra, mas em Marte enfrentaríamos o desafio de não saber exatamente quais contaminantes esperar. O oxigênio também é uma questão complicada, pois precisamos dele para respirar. No entanto, a NASA já certificou o dispositivo em Marte, chamado MOXIE. Esse mini-laboratório, se assim podemos dizer, faz parte do rover Perseverance, que converte a atmosfera de Marte, composta por, principalmente, de dióxido de carbono, em ar respirável, semelhante ao da Terra. Esse dispositivo está realmente em Marte agora trabalhando, fazendo sua função. Recentemente, a NASA postou alto e conseguiu dobrar a produção em cerca de 12 gramas de oxigênio por hora, o que seria equivalente a cerca de 20 minutos de oxigênio respirável para um astronauta. Bom, imagine agora algumas Starships pousando em Marte, com todo o equipamento para se produzir o MOXIE em uma escala maior. Então, de maneira geral, manter as necessidades básicas da vida em Marte será um desafio real. Mas as pesquisas e os desenvolvimentos atuais nos dão motivos para acreditar que será possível encontrar soluções para esses problemas antes que nossos primeiros colonizadores humanos cheguem lá. Estabelecer a vida humana em um mundo alienígena como Marte não acontecerá da noite para o dia. Embora os robôs possam nos ajudar nessa empreitada, será necessário o engenho e a experiência humana para fazer tudo funcionar. Haverá muito a aprender ao longo do caminho e o processo de construir uma colônia autossustentável em Marte será uma tarefa muito importante. Se conseguirmos enviar pessoas a Marte até 2030, a vida no planeta vermelho após um ou dois anos provavelmente será uma mistura de empolgação, desafios e incríveis descobertas científicas. Os primeiros colonos enfrentarão um estilo de vida único com foco na sobrevivência, pesquisa e no desenvolvimento de tecnologias para prosperar num ambiente marciano hostil. Em última análise, o objetivo será criar uma colônia humana próspera e autossuficiente em Marte, utilizando os recursos do planeta de forma eficiente e reduzindo a dependência de suprimentos da Terra. Isso exigirá perseverança, adaptabilidade e colaboração entre os primeiros colonos e os apoios de organizações como SpaceX, NASA e outras agências espalhadas pelo mundo. Conforme embarcamos nessa incrível jornada de exploração interplanetária, haverá muitas incertezas, mas com determinação e o espírito pioneiro da humanidade, talvez testemunharemos a realização de um dos nossos maiores sonhos, nos tornarmos uma espécie multiplanetária. E você, acredita que o Musk é a nossa melhor oportunidade? Comenta aí! Se você curtiu esse especial, deixe seu like, considere se inscrever ou se tornar um membro. Tamo junto e até o próximo vídeo!